Alô você! Forte abraço família! Começando mais um Jornal da Central, direto aqui da Nelquímica Arena. Coringão passou um sufoco danado diante do Lanterna do Paulistão, mas saiu com os três pontos aqui da Nelquímica Arena, hein? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso futebol. Oferecimento KTO! Maravilha! Foi um sábado ensolarado, a fiel torcida lotou a Nelquímica Arena com mais de 43 mil pagantes e o Timão deu conta do recado, hein? Se não fez um jogo brilhante, pelo menos mostrou raça, mostrou atitude, inclusive abriu 2x0 com gols de Maicon e Yuri Alberto. E quando a vitória já estava praticamente encaminhada, é Corinthians, né família? Teve ali o 2x1 numa jogada de escanteio, tomamos o empate aos 42 do segundo tempo e aí ficou aquele clima, né? Será que de novo um resultado vai escapar pelos dedos? Mas não! Aos 50 minutos, o Fagner, que já tinha dado uma assistência pro gol do Maicon, achou o Pedro Raul sozinho e o centroavante desencantou. Fez o primeiro dele aí com a camisa corintiana. Três pro Timão, dois para o Santo André e lógico, o Pedro Raul e outros jogadores falaram na zona mista aí após a vitória. Vamos conferir. Acho que estava 2x1, estava 2x1 na hora, então entrei pra tentar fazer o terceiro gol, garantir a vitória, né? E acabou que a gente tomou um susto, mas acho que o nosso time está criando essa casca. Eu acho que, que nem o Mr. falou ali dentro, os nossos próprios erros vão deixar a gente mais forte para as competições que a gente tem a seguir. E o contato com a Fiel foi incrível. Eu não esperava fazer esse gol, terceiro gol. E ver eles ali explodindo foi uma sensação única, estou muito feliz. E como eu falei, o primeiro de muitos. Maicon, como é que você enxerga essa virada de chave, né? Até falei com o Cássio, quantos gols o Corinthians não tomou ultimamente no fim do jogo? E embora com esse gosto amargo, hoje não toma um gol no fim do jogo, mas consegue aí ter tempo suficiente para sair com os três pontos. É, eu acho que é um ponto importante, né? Normalmente a gente estava tomando esses gols e não estava conseguindo reagir, não estava conseguindo ter forças mais para buscar a vitória. Acho que dessa vez foi diferente. Acho que tem algumas coisas que estão mudando bastante na nossa equipe. Estão lembrando, acho que, momentos vencedores do Corinthians. Eu acho que é o mais importante que a gente está conseguindo entregar, né? A gente está lutando bastante pelas vitórias. E quando a gente não consegue a vitória, a gente está custocado para a ponte o último resultado deles. Então, é claro que a nossa arena, como eu falei, nós temos que manter esse mantra aqui de ninguém poder vir aqui e ganhar da gente. A gente tem que lutar para sempre sair vencedor. Mas a gente sabe como é o futebol. Mas acho que esse é o espírito, acho que se entregou bastante e a gente conseguiu um resultado muito importante. Cássio, e como explicar essa virada de chave aí? Muitos jogos a gente saiu aqui com gosto amargo, tomando gol no final e agora toma gol no final e mesmo assim consegue sair com os três pontos. Bom, acho que é evolução, maturidade. O Corinthians vem evoluindo. Vem crescendo, vem fazendo bons jogos, eu acho. Vem mostrando coisas positivas. Acho que uma das coisas que muitas vezes foi cobrada é a criatividade. O Corinthians vem tendo um repertório de bola parada, de bola trabalhada. Lógico que nós temos que corrigir, a gente não pode dar tantas oportunidades. Principalmente quando nós estamos ganhando o jogo, tem que estar mais atento. E eu acho que toda situação serve de exemplo para a gente sempre evoluir e crescer. Cássio, como que foi esse período aí que você ficou dois jogos fora? A torcida, às vezes, alguns pediram, até o Carlos Miguel. Como você recebe esse momento, essas duas semanas quase? Primeiro, fiquei feliz pelo Carlos Miguel, tentou fazer o melhor pelo Corinthians. Eu acho que se cria muito, como posso dizer, se cria muito uma expectativa, uma situação de rixa. E não só o Carlos Miguel, como o Donnelli, que estava na seleção. O Longo foi importantíssimo na vitória do Corinthians na Tata São Paulo. Então, todos os goleiros vêm representando bem o Corinthians, cara. Difícil você agradar mais de 30 milhões de torcedores, né? Me diz um cara que é unânime em 30 milhões, eu bato palma. E eu estou aqui para ajudar o Corinthians, o Miguel também, os outros goleiros também. E eu estou aqui para ajudar o Corinthians assim como eu sempre fiz nos meus 12 anos de clube. Finalmente vamos retomar a partida. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. KTO é o lugar para você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. Tá bom? Da zona mista, vamos conferir o clima na sala de imprensa. O que que falou o técnico português Antônio Oliveira. Vamos conferir. Aqui. Professor, fala sobre o Fagner, que deu duas assistências hoje. Vem criando bastante, jogando melhor nas suas mãos. Um jogador que até pouco tempo atrás era bastante contestado pela torcida. E agora decisivo, dando dois passes num jogo importante como hoje. Obrigado pela pergunta. Boa noite. Portanto, o Fagner é assim, o Fagner está a jogar bem nas minhas mãos, como também já jogou bem nas mãos de muita gente. Portanto, porque o Fagner é um jogador de altíssima qualidade. Portanto, como outros, como todos os outros jogadores do Corinthians, é um jogador que entende, percebe muito bem a sua posição. É um jogador que, tecnicamente, é um jogador muito acima da média. A tomada de decisão dele e a criatividade com bola, muitas das vezes, só a ocupação dos espaços. Mas, ele é bastante inteligente nisso, capacidade de passe, capacidade de cruzamento. Repare que ele acaba por estar aí decisivamente direto, ligado aos dois golos, neste caso, a dois golos da equipa. Portanto, é um jogador que nós contamos, como todos os outros. É muito importante, é um jogador talentoso, de grande qualidade, com uma história enorme. Um campeão, portanto, e estou muito feliz por tê-lo aqui no Corinthians. Obrigado. É, grande pergunta aí do nosso repórter Vinícius Lúcio. O Fagner, desse elenco atual, é disparado o maior garçom, hein? Ele que, nesse sábado, somou aí mais duas assistências, uma para o gol do Maicon e a outra para o gol do Pedro Raul. Bom, tudo muito bom, tudo muito bem? Quero saber o seguinte, Vinícius Lúcio, que contas precisamos fazer para manter viva a chama aí da classificação? E quem sabe o sonho do 31º Paulistão, hein? Ainda dá? Gima, o Corinthians está eliminado precocemente no campeonato paulista. Nem mesmo a vitória diante do Santo André, no último sábado, foi o suficiente para garantir o timão na próxima fase. Isso porque a Inter de Limeira venceu o Ituano e está classificada matematicamente no grupo na segunda posição. Em primeiro está o Red Bull Bragantino. O Corinthians agora cumpre tabela no próximo final de semana, diante do Água Santa. Bom, dos males, o menor, né? Já que um time que perdeu cinco partidas consecutivas e estava lá na beira do abismo, só de não cair para a Série A2 do estadual, né? Não passar essa vergonha nacional, já dá para comemorar, digamos assim, né? Mas teremos um mês de preparação aí para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que na próxima semana tem Copa do Brasil, jogo decisivo aí contra o São Bernardo, valendo uma vaga. Na terceira fase da competição, o Corinthians busca o quarto título da Copa do Brasil. Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. E, ó, nosso QR Code está aqui na tela para você acessar e conhecer tudo o que KTO pode proporcionar a você. Por isso, fica a minha dica, hein? Incuse o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. E tem mais, na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até R$200. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! Bom, aqui é Central do Timão, de corintiano para corintiana. Então, todo mundo convocado a visitar o nosso site diariamente, né, centraldotimão.com.br e seguir a nossa arroba aí nas redes sociais, arroba Central do Timão. Tá falado? Até a próxima, família! Saudações, corintianas! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Amém.